Prenderam os caras, Danilo Sá, prenderam tatu e martelo. Aí alguém quando viu, prenderam os caras, disse, rapaz, será que foi em Baraú, né? Foi comendo manga podre lá nas fazendas, lá escondido numa caverna? Não, Danilo. Eles estavam, como disse Gustavo ontem, muito bem nutridos, né? Muito bem nutridos, estavam vestindo roupas de grife, é certo? E estavam em um comboio escoltados com seguranças. Portando fuzil com uma quantidade muito boa de dinheiro em espécie, tá certo? E todos esses detalhes, vocês estão vendo aí as imagens da hora que eles chegam lá. A PRF foi quem conduziu eles para a delegacia lá da Polícia Federal, lá no Pará, na cidade de Marabá. O destino deles, Danilo, era a Bolívia. Eles estavam querendo chegar à Bolívia, porque ali é uma rota de entrada de cocaína, né? De todo tipo de droga no Brasil. Não conseguiram chegar, felizmente. E além de tudo que cerca essa fuga, Danilo, sabe o que me chamou muita atenção ontem? Foi o ministro Lewandowski comemorando a assertividade da operação. Danilo, 51 dias. Emblemático, inclusive, também, né? O número, 51 dias de fuga. Os caras foram pegos mostrando que deram um pitu histórico em mais de 600 homens aqui no Rio Grande do Norte. E foram parar em Marabá, Danilo. Aí já são eles chegando. Eles chegando de volta. A Moçoró, quem tá vendo aqui pelo YouTube, eles vieram no avião, chegaram na madrugada, vieram no avião da Polícia Federal, com uma escolta, claro, fortíssima, e vão voltar pro presídio. Pro mesmo presídio de onde eles surgiram. Danilo? Lembrando que o presídio prometeram uma série de reformas no presídio, pra proteger até agora não começou não. As obras estão do mesmo jeito lá que eles escaparam, né? Há 51 dias atrás. De fato, Luciano, eu lembro aqui da primeira entrevista coletiva do Lewandowski, logo após a fuga deles, inclusive foi lá em Brasília ainda, e eu me lembro que no dia seguinte eu disse, rapaz, Lewandowski não devia dar mais entrevista, porque ele tá, a cada entrevista dele demonstra uma falta de conhecimento que é absurda pra um carro que ele ocupa. E ele não tem mesmo conhecimento, né? Tá muito claro. É um senhor de mais de 75 anos, né? Foi a idade que ele se aposentou no STF. Passou os últimos 20, mais de 20, num carro. Do STF. Mandando e desmandando ali, sendo bajulado por todo mundo, num cargo que não tem ligação nenhuma com a segurança pública, né? Era um cargo jurídico ali. E aí, quando cai numa situação como essa, tá passando vergonha o ministro Lewandowski, que aí depois toda a sua história de vida, de trajetória, tá passando vergonha na função que ocupa. E teve vários momentos aí de entrevistas dele em outras situações também, Luciano, que ele cometeu esses equívocos, né? Ele disse que eles não tinham fugido com a ajuda de ninguém, senhora, como é que o camarada já sai da prisão pensando em pegar um barco e escapar pelo mar? Porque sabe que seria mais difícil ali da polícia pegá-los ali pelo mar. Não tem ajuda de... Não tinha... Eles não teriam tido contribuição na fuga, né? Tá todo muito... É uma série de equívocos. Eles estavam feridos na entrevista. Eles estavam feridos, não sei aonde. Aqui, em umas cavernas em Mossoró. O sangue deles, rastros de sangue. Olha o tamanho dos ferimentos aí deles, né? Eles estavam muito tranquilos aí há 50 dias e talvez já estavam tão seguros de que tinham escapado que acabaram sendo pegos, né? Porque, pelo visto, eles já estavam tão seguros que não iam mais ter problema nenhum que acabaram sendo pegos. E já tinha muita gente criticando, inclusive especialistas, né? Esse gasto excessivo dessa operação de 50 dias porque já estava na cara que tinha que se fazer um trabalho de inteligência em torno dessa fuga, né? Só pra saber pra onde eles tinham ido. Tá aí. É tanto que acabou a busca. Dois, três dias depois, a inteligência deu resultado. Eles já estavam lá em Morabá. Foi uma escuta, né? Foi uma escuta da Polícia Federal. Provavelmente alguém passou alguma coisa. Lá no Pará, né? Chegou muito mais fácil onde eles estavam, né? E aí foi feita uma emboscada numa ponta. E aí o ministro vinha a público comemorar esse resultado de uma... O desgaste imenso que passou nos últimos 50 dias o governo e ele próprio, ministro, por causa dessa fuga. É claro que a prisão é um alívio pro governo, né? E pra população também. E pra população. Mostrou aí que minimamente as forças de segurança reagem aí em casos como esse. Mas o desgaste fica, né? Fica pro ministro, fica aí em competência do que foi esses 50 dias. Os gastos absurdos que cometeram, né? Aqui no Rio Grande do Norte a gente teve aqui alguns dias atrás os dois helicópteros quebrados porque passaram 50 dias sendo utilizados. 45. E quando a população precisou não tem mais equipamento, né? Pra utilizar a disposição da população. Então, enfim, que eles dois aí voltem pra prisão. Que a prisão tenha seus problemas corrigidos, né? Hoje até foi noticiada a demissão do antigo diretor. Do antigo diretor. E que não se repita nunca mais aí uma fuga como essa, que mancha a história do sistema penitenciário brasileiro. Esses caras entraram na história do sistema penitenciário federal, foi a primeira fuga e principalmente também por causa desse verdadeiro pitu que eles deram. E aí, realmente, chama demais a atenção também, no fato de ninguém, porque em nenhuma das declarações que eu vi de coordenador de busca, de ministro, de secretário, ninguém, absolutamente ninguém, deu informação que estariam monitorando o mar. Ninguém, ninguém, ninguém disse que tinha pedido apoio, por exemplo, da guarda costeira, pra ficar monitorando. Ninguém disse isso. Hoje pode ser fácil se alguém chegar e dizer, não, nós estávamos. Mas ninguém disse isso. Tanto que foi pelo mar que eles conseguiram fugir, né? E claro, tá muito claro por tudo que foi dito aí, que tiveram apoio lá da facção da qual eles fazem parte, que é o Comando Vermelho, e que é o grande, é quem domina lá aquela região do Pará. E ali, Danilo, a gente precisa lembrar o seguinte, esses caras estavam presos lá em Roraima, né? E vieram pra cá transferidos no ano passado, pra cá, pra Mossoró. Ou seja, era muito óbvio que era pra região norte que eles iriam fugir, né? E aí chegaram, quem conhece ali a região do Pará sabe que tem várias ilhas, né? Ali, nos rios de chegada ali do Pará, e eles chegaram em uma dessas ilhas, a Ilha do Mosquito, eu acho, acho que é esse o nome da ilha pela qual eles chegaram. Enfim, Tatu e Martelo deram um banho no aparelho policial brasileiro. Isso é o que está posto, tá, minha gente?